Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Eduardo, algum de vocês já me conhece, fazemos cal todos os dias aí com os afiliados e eu tenho certeza que muitos de vocês já estão vendo esse curso, é um curso que vocês há muito tempo estão almejando, estão esperando para poder acontecer, espero que vocês gostem, estamos fazendo um conteúdo de altíssimo valor para vocês e vocês vão estar acompanhando aí. Além de mim, alguns outros professores estarão compondo esse time e fizemos isso com muito carinho, muita atenção, muito detalhado para vocês. Antes de mais nada, muita gente que não me conhece, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Fiz algumas mentorias do Matheus, conheci o Matheus há um tempo atrás, tive a oportunidade de participar de algumas mentorias dele, comecei a vender alguns produtos do Matheus e comecei a vender muito bem. Eu era apenas aluno do Matheus, comecei a me destacar, fazer bastante venda, comecei a conhecer a galera, a galera começou a falar de mim para o Matheus e hoje eu acompanho o time dele. Fui convidado a gravar o curso para vocês, através de algumas coisas que nós sabemos sobre contingência, estrutura, aquecimento, estratégia de vendas e o objetivo desse treinamento é fazer com que vocês vendam e faturem cada vez mais. Então, até de uma forma para motivar vocês de alguma forma, assim como você está vendo essa aula hoje, um dia eu estive vivendo essa aula e com muita força, foco, determinação, noites de sono sem dormir, a gente trabalhou, começou a fatorar, se destacou e hoje estamos aqui. Então, eu espero que todos vocês se motivem, acreditem em vocês, vocês são do tamanho do sonho de vocês, então sonhem alto, tá bom? Acompanhem todas as aulas, estejam sempre focados, colocando sempre em prática, que é o mais importante. Além de estudar todo o treinamento, vocês têm que colocar em prática, coloquem em prática, não tenham preguiça, façam acontecer, que eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. É isso, tamo junto, vale a nós, sou o Carlos e tamo junto. Vamos começar mais um módulo para vocês, passando aqui só para mostrar um pouquinho do conteúdo que vai ser passado para vocês, é um conteúdo bem legal, sobre criação de perfil, para você preparar toda a sua estrutura, suas ferramentas que vocês vão utilizar, para a gente poder começar a anunciar. Todo o processo de aquecimento, para deixar seu perfil quentinho, para poder anunciar já e não tomar nenhum bloqueio, tá bom? Esse é um módulo que vocês têm que ver com bastante atenção, colocar 100% em prática, não ficar pulando aula, assistir, se possível reassistir novamente, porque é um módulo muito importante para vocês conseguirem anunciar no Facebook, no Instagram também e em outras redes sociais, tá bom? Então segue aí, foi gravado com muito carinho para vocês, é um processo de aquecimento, criação de perfis, vamos utilizar bastante perfis para poder anunciar, vocês vão gostar desse processo, é um processo muito gostoso para vocês começarem a se familiarizar e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, tá bom? Foi preparado com bastante carinho, sempre conferem aí os materiais de apoio, a gente coloca na descrição e vai ficar bem legal. A gente criou bastante perfis, estou fazendo página, gerenciador de negócios e vai ficar bem legal, tá bom? Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, tamo junto. Então galera, como nós vamos anunciar no Facebook, nós precisamos de ter os perfis para poder fazer os nossos anúncios e nós precisamos fazer esses perfis com bastante números, né? Com bastante poder de escala e nós vamos utilizar a principal ferramenta que é o Google Chrome e eu vou ensinar para vocês como instalar o Google Chrome, porque nem todo mundo tem o Google Chrome instalado no próprio computador, você pode ir no navegador de sua preferência, no Explore, no que você estiver utilizando no seu computador, basicamente você vai digitar na URL o seguinte, instalar, instalar, Google Chrome e vai dar um enter. O primeiro link geralmente vocês vão apertar e vai aparecer aqui já o instalador do navegador para criar o Google Chrome. Vocês vão clicar em fazer o download, que vai fazer o download na máquina de vocês e aí vocês podem clicar aqui em mostrar na pasta ou vocês podem vir aqui diretamente para poder executar o download. Vai aparecer uma mensagem para vocês de sim ou não, vocês colocam sim Pode ser que em um ou outro computador apareça diferente. Eu vou fechar aqui porque eu já tenho o Google Chrome instalado Cancelar a instalação, mas aí vocês é só continuar essa instalação que vocês vão baixar o Google Chrome no computador de vocês. E por que nós vamos precisar do Google Chrome? O Google Chrome tem uma função que você consegue criar vários usuários dentro da própria aplicativa, né? Vocês podem ver que eu já tenho alguns usuários aqui e nós vamos precisar desses usuários para deixar nossos perfis mais blindados, digamos assim, mais protegidos. Então nós vamos criar um usuário para cada perfil de Facebook e eu vou precisar que vocês façam isso minuciosamente, com bastante atenção, com bastante cautela, para que vocês não tomem bloqueio ou que vocês minimizem a quantidade de bloqueios que vocês vão tomar. Então sempre que você estiver no Facebook, desculpa, no Google, vocês podem clicar aqui tanto nessa bolinha aqui no canto direito superior, que você consegue criar um novo usuário ou no próprio Google Chrome, quando você abre ele, ele te dá a opção de criar um novo usuário. É só você selecionar o Google Chrome, você vai abrir ele, no caso aqui já abriu direto. Mas você pode vir aqui em configurações do Google Chrome, que ele vai abrir um novo. Personalizar, você consegue personalizar o Google Chrome o que você quiser. Sempre que você instala o Google Chrome, ele já te dá a opção de criar vários usuários. Quando ele não estiver te dando a opção de criar vários usuários, é só você ir no canto direito superior, clica na bolinha, e aqui nessa bolinha você vem aqui, ó, adicionar. Clique em adicionar, e nós vamos adicionar um novo perfil de usuário para você utilizar no seu Facebook. Tá bom? Aqui vai aparecer, configure seu perfil do Chrome, você vai clicar aqui, ó, continuar sem uma conta, não precisa fazer login na sua conta do Google, do Gmail, e você coloca um perfil de sua preferência aqui. Eu vou criar um com vocês aqui agora, do início, e eu vou precisar que vocês façam isso em bastante, em números. Bastantes vezes, nós vamos precisar de bastante perfil de Facebook, e eu aconselho que vocês, no início, tenham por volta de 10 perfis para poder anunciar, de início. Então, aqui você vai colocar assim, ó, o nome de um perfil, por exemplo. Colocar Amanda, esse é o nome do meu perfil. Amanda Souza, Souza Pires, por exemplo. Amanda Souza Pires. Pode selecionar uma corzinha para ela aqui, por exemplo, roxo, ó. Pode colocar um desenho para ela aqui também, o pinguim, por exemplo, ó, só para você ir diferenciando os perfis. Aqui embaixo, tem o criar um atalho na área de trabalho, caso você precise, você prefira criar um atalho na área de trabalho, você pode criar também. Eu não gosto de criar, porque eu tenho o atalho aqui do canto direito, então eu sempre seleciono. Mas se você deixar selecionado, vai aparecer um perfil do Google Chrome específico e personalizado para Amanda Souza na sua pasta de área de trabalho ali. Só dar um concluir e pronto. O usuário já foi criado. Vocês podem ver aqui que dentre os usuários que eu já tinha no Google Chrome, apareceu mais um, que é a Amanda Souza Pires. E nós vamos utilizar esse primeiro perfil aqui, para a gente poder criar a nossa primeira conta de Facebook. É muito importante que vocês entendam sobre o processo de criação de contas no Facebook. Vocês vão começar a anunciar nessa plataforma. É uma plataforma que dá muito retorno financeiro, só que ela dá muito bloqueio também. E é normal ela dar bloqueio. Só que muitos anunciantes não conseguem se comportar diante de tantos bloqueios. Por isso, nós precisamos de tantos perfis. Porque se nós fazemos aqui, por exemplo, uma fazendinha de perfis, com vários perfis ali para a gente poder anunciar, você vai ter mais facilidade na hora de poder gerenciar os seus anúncios. Então, assim, de início, eu aconselho que vocês tenham ali pelo menos uns 10 perfis de Facebook. 10 perfis é o mínimo que vocês precisam ter. Eu aconselho ali, depois que vocês começarem a pegar o ritmo de como criar, de como aquecer os perfis que nós vamos ensinar para vocês nos próximos módulos, que vocês tenham por volta de 30, 40, 50 perfis. Pode parecer muito inicialmente, mas não é. É necessário que vocês tenham esse número de perfis para que vocês consigam manter a operação de vocês em pé um mês inteiro. O que acontece muito hoje em dia na internet? Às vezes a pessoa começa a anunciar com um ou dois perfis de Facebook e ela anuncia dois, três, quatro dias, ela ganha dinheiro, ela tem suas comissões, mas ela toma algum bloqueio. E para ela voltar a anunciar novamente, ela às vezes espera uma semana, dez dias e a sua operação para. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma sorveteria, ou uma loja de roupa. E por algum motivo, você tem que ficar dez dias com a porta fechada. O faturamento da sua empresa, ela diminui bastante. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que nós temos esse número de perfis, para que se um perfil cair, você tenha um novo. Se o outro cair, você tenha um novo novamente, e assim sucessivamente. Então, você consegue ter ali por volta de 30 perfis, que é o suficiente para você anunciar mais de um mês sem problema. Inicialmente, aqui eu peço para vocês criarem pelo menos uns dez, porque dez já é o suficiente para vocês iniciarem ali. Vocês começarem a fazer algumas comissões, algumas vendas pagas, vocês começam a aumentar o número de vocês. Então, aqui eu já criei o usuário da Amanda Souza Pires, e nós vamos criar o primeiro perfil de Facebook. Antes de criar o primeiro perfil de Facebook, eu aconselho que vocês abram alguns sites aleatórios e famosos na internet, porque armazena cookies no seu usuário, e é muito importante também. Então, por exemplo, quando você já cria o usuário, já vai criando o perfil do Facebook, o Facebook pode identificar alguma atividade em comum, porque o primeiro usuário do Google Chrome já está criando, por exemplo, uma conta no Facebook. Isso não é normal acontecer. Então, quando você criar a conta, fazer o download do Google Chrome, e criar o seu usuário do Google Chrome, eu aconselho que você entre, por exemplo, aqui, no site da Magazine Luiza, Magazine Luiza, por exemplo, porque vai aparecer alguns cookies para vocês. O que é os cookies? O cookie é um armazenamento que fica no seu computador, quando você clica aqui, e o próprio site da Magazine Luiza, ele aparece aqui embaixo, cookies. A gente aguarda estatísticas de visitas para melhorar a sua experiência de navegação. Saibam nossas políticas, entendi e fechar. Ou seja, às vezes, quando você vê aquele anúncio na internet de uma geladeira, de um relógio, de uma sapatilha, de um tênis, de um chinelo, esse anúncio fica te perseguindo, é porque marcou os cookies no seu navegador. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Nesse caso aqui vai ser bom, porque com bastante cookies marcados no seu usuário do Google Chrome, o seu perfil para você poder criar fica mais forte. Ele entende que você não é um usuário que está criando apenas um perfil no Facebook. Então, você pode abrir aqui, por exemplo, Casas Bahia também, deixar as guias abertas. Depois, nas próximas aulas, vocês vão aprender a fazer isso de forma automática também, que é muito importante. E muito mais prático também. Casas Bahia, então você rola aqui, vê algum produto específico. Abre aqui, por exemplo, YouTube também, youtube.com. Vocês conseguem rolar aqui a tela para vocês assistirem alguns vídeos. o site do G1. Agora, tiver alguma matéria. G1.com. Porque você vai deixando o seu usuário do Google Chrome mais forte, com mais marcações de cookies, até você começar a criar o perfil. Espera aqui, ele sempre fala dos cookies e tal. Pronto. Aberto alguns cookies, feito esse primeiro aquecimento no usuário do Google Chrome, nós vamos criar o perfil no Facebook. Normalmente, para você criar o perfil no Facebook, você coloca bem assim, no campo do site, facebook.com. E você vai criar o seu perfil de Facebook. Tranquilamente. Coloca um e-mail sem, se você não tem, você cria uma nova conta. Só que nós percebemos, internamente, que quando você cria o perfil de Facebook direto pelo facebook.com, o perfil geralmente tende a tomar mais bloqueio ou alguma atividade em comum. Porque você está criando o perfil pelo desktop. Então, nós sentimos uma diminuição de bloqueios por atividade em comum e qualquer outro padrão do Facebook, criando o Facebook pelo m.facebook.com. Qual a diferença, Carlos? Quando você cria o Facebook pelo m.facebook.com, é como se você estivesse entrando no mobile do Facebook. O que é mobile? É celular. É como se você estivesse entrando na interface, é como se fosse o layout do Facebook na versão do celular. Então, você coloca, por exemplo, m.facebook.com. É só colocar isso no campo do site ali que vocês conseguem abrir tranquilamente. Vocês podem ver que vai abrir o Facebook aqui, é o site deles oficial, só que vai abrir de uma forma diferente. Aqui o e-mail e senha está do lado direito e aqui ele vai abrir de uma outra forma. Esperar carregar um pouquinho. E pronto, vocês podem ver que abriu de uma forma diferente. Pode dar uma olhadinha também aqui na descrição, no material de apoio da aula, do método, que vai estar alguns links para vocês, caso vocês não consigam inscrever ali no próprio computador de vocês. É só clicar no link que vocês já serão direcionados pelo m.facebook.com. E é por aqui que nós vamos criar o nosso primeiro perfil de Facebook, por exemplo. Nós geralmente criamos o perfil de Facebook usando o número de celular, porque nós sentimos que a conta fica mais forte. Nós já fizemos alguns testes e nós sentimos que as contas de perfil criado por número de celular ficam mais fortes. Então, eu vou só você clicar nesse verdinho aqui, criar uma nova conta. Espera um pouco. Vai pedir para você selecionar um nome de uma pessoa aqui para você criar. Nós utilizamos um site, porque às vezes você vai criar, por exemplo, 50 perfis de Facebook. E para você criar 50 perfis de Facebook e ficar tendo que procurar algum nome aleatório, algum sobrenome, fica um pouco cansativo. Então, nós temos um site que é meramente ilustrativo para você pegar esses nomes de perfis de Facebook, que chama fordevs, fordevs.com. Vai estar aqui também no material de apoio, aqui na descrição, para vocês poderem acessar. Então, aqui eu vou dar um colar aqui, só vocês clicarem no link, já vai ser direcionado. E aqui, basicamente, esse site vai gerar uma pessoa aleatória para você colocar. Eu, geralmente, sempre gosto de fazer perfis de Facebook no sexo feminino. Eu aconselho que vocês façam também perfis de Facebook no sexo feminino. Por quê? Perfis de Facebook no sexo feminino é muito mais fácil de ganhar amigo. E perfis de Facebook com amigos é muito mais difícil de tomar bloqueio. Então, se você criar perfil de Facebook feminino, é mais vantajoso na hora dos anúncios. Você ter 500 amigos, 800 amigos, mil amigos. Selecionou o sexo aqui. A idade da pessoa pode deixar sem nenhuma selecionada. O estado também sem nenhuma selecionada. A cidade também. E aqui, fala se você quer criar alguma documentação com ponto. Nós não vamos criar documentação, é só gerar uma pessoa. Pronto. Acabou de gerar para mim aqui, ó. Dados pessoais da pessoa. Nome dela. Elisa Daniela Jennifer Silva. Eu nunca pensaria no nome desse. Tem alguns dados fictícios aqui para vocês também. Uma data de nascimento. Sexo, signo, filiação. Já tem nome de mãe, pai. Então, já te dá tudo prontinho, só para você poder colocar no Facebook. Eu vou copiar o nome dela aqui, ó. Para você copiar, é só você selecionar o nome completo, clicar com o botão direito do seu mouse, e selecionar copiar. Vocês podem ver que tem um atalho para copiar também, que é Ctrl C. Se você clicar em Ctrl C, você copia. E tem aqui também, como se fosse dois papéis, um atrás do outro, que se você passa o mouse em cima, ele vai aparecer ali para você, que é para copiar. Apareceu um anúncio aqui no site. Deixa eu rolar para baixo. Deixa eu rolar um pouquinho mais para baixo. Já entrei no site da Magazine Luiza? Olha que interessante. Que bom que isso aconteceu. Eu entrei no site da Magazine Luiza, e automaticamente, o meu computador já foi marcado os cookies. Se eu entrar em algum outro site que tem patrocinado, já aparece para mim aqui, o anúncio da Magazine Luiza. Isso aqui é os cookies. Os cookies, basicamente, são marcações que você tem no seu computador, e sempre que você entra em algum outro site que tem algum patrocínio, alguma publicidade ativa, ela vai aparecer alguns cookies, algumas publicações do site que você já acessou anteriormente. Então, aqui eu vou copiar o nome dela. Se você clicar aqui nesses dois, pode ver aqui, ó, clique para copiar, é só copiar o nome. E eu vou vir aqui no Facebook e vou dar um colar, ó. Vou dar um colar. E o atalho para colar é Ctrl V também. Ou você clica com o botão direito e seleciona colar. E aí o nome dela colou aqui, ó. No caso, o primeiro nome dela eu quero como Elisa Daniela. Então, eu vou selecionar Jennifer Silva, eu vou apagar. Para apagar é só dar um delete, né? Ou apagar no computador. Ou você pode dar um Ctrl X. Ctrl X, ele é um atalho para você cortar o nome. Caso você tenha alguma dificuldade, é só dar um Ctrl C também, que não tem problema. Tá bom? Ou um copiar no nome. Você clica no botão direito aqui e dá um colar. Aqui eu fiz com o Ctrl X. Se vocês não estivessem fazendo com o Ctrl X, era só você selecionar Jennifer Silva aqui, clicar com o botão direito, copiar, vai em sobrenome, colar, depois você vem aqui e apaga o nome, Jennifer Silva. Tá bom? Então, eu já estou com o nome do usuário de Facebook, esse vai ser meu usuário. Eu vou dar um avançar. Qual que é a idade dela, a idade de nascimento? Então, eu geralmente coloco aqui do documento também. A idade dela, ela é... Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê a idade dela? Ela nasceu dia 2 de novembro de 1981. Aí faz a conta aí, que eu não sou de exatas, para você saber quantos anos ela tem. 2 de novembro de 1981. 1981. Ela nasceu em 1981. Deixa eu ver aqui. 1981. Tem 41 de idade. O Facebook já fez o cálculo aqui. Vou dar um avançar. E agora eu preciso de um número de telefone. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes. Nós vamos criar o perfil de Facebook pelo número de telefone, que o perfil fica mais forte e mais difícil de cair. O primeiro site que eu usei foi o ForDevs, para pegar o nome aleatório. Está disponível para vocês também na descrição da aula. E o segundo site que eu vou utilizar é o SMS Activate. É o nome dele. Eu vou dar um copiar. Esse aqui é um site russo, para você gerar números aleatórios. E nós só precisamos desse número, para vocês conseguirem receber o código de ativação do perfil do Facebook. Então, o que é esse SMS Activate? Ele é um site que você consegue comprar alguns números ativos do seu país, no caso, o Brasil. E você consegue receber um código de ativação. Sempre aquele código do Gmail, do Outlook, do próprio Facebook, do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do YouTube. Então, sempre que você vai criar uma conta nessas plataformas, eles pedem algum código que vai chegar por número de telefone. Então, é importante que vocês tenham esse SMS Activate, porque um número de telefone para Facebook aqui custa R$1. Se você for comprar um chip aleatório, às vezes você vai pagar R$10, R$12, R$15 no chip de telefone. Então, aqui sai mais em conta. Aqui eu já tenho um login nele. Para vocês que não tem login, eu vou até abrir aqui o outro usuário, que vocês conseguem ver melhor. Para vocês que não tem login, é bem tranquilo fazer o login. Posso até ensinar vocês como faz. E vocês podem fazer aqui o depósito, a recarga. Você tem que pagar para você poder usar esse site aqui. Mas é um site, assim, que compensa bastante. os números de WhatsApp. De WhatsApp, não. Os números de Facebook saem bem baratinho. R$1, com R$1, R$1,20, você consegue fazer um perfil de Facebook. Você faz, por exemplo, 50 perfis de Facebook a R$1, você vai gastar R$50 para fazer. Às vezes parece ser muito caro, mas não é. Vocês vão entender futuramente, posteriormente, que não é. Se vocês forem fazer 10 perfis de Facebook, por exemplo, vocês gastam R$10. Então, se é um investimento que é legal a se fazer, são perfis que vão ficar fortes, vocês que têm controle sobre o perfil e vale a pena vocês estarem investindo. Tá bom? No caso aqui, eu já tenho uma conta criada e eu já tenho aqui algumas moedinhas no site. Aqui, as moedinhas são os rublos, né? Que é a moeda russa. Eu vou comprar aqui. Você pode vir aqui embaixo, selecionar Facebook, clica em Facebook, vai aparecer aqui alguns países, Indonésia, Índia, de Inglaterra. Eu quero um número de telefone do Facebook do Brasil. É R$12 a R$18. Eu clico no carrinho aqui, seleciono o carrinho, pronto, acabei de comprar um número. 5, 5, 11, 9, 6, 2, 29, 9, 5, 25. Esse número aqui é meu por 20 minutos. Então, por 20 minutos eu posso utilizar esse número de telefone. Aí eu posso clicar aqui para copiar o número ou posso copiar o número por inteiro e eu já consigo utilizar esse número. Eu volto lá no meu perfil de Facebook, venho aqui e seleciono esse número de telefone aqui. Selecionei, posso conferir se está certo ou não e vou dar um avançar. Vou selecionar aqui sexo feminino e vou avançar também. E aqui eu posso criar uma senha. Eu geralmente sempre crio uma senha padrão para os meus perfis de Facebook. Então, assim, sempre que eu vou fazer algum perfil de Facebook eu crio uma senha padrão para eu não poder esquecer, para eu poder não esquecer. E é muito importante também que vocês tenham todos esses dados salvos. Então, você tem que ter o nome do perfil do Facebook, é interessante que você tenha a idade do perfil do Facebook, o número que você colocou para poder cadastrar a conta e a senha também. Porque se algum dia, quando você começar a mexer em bastante números de perfis de Facebook, números que eu digo assim, volume, muitos perfis de Facebook, às vezes você se perde no e-mail, no número, numa senha. Então, é importante que vocês tenham tudo isso guardado. Beleza? Posso abrir um bloco de notas aqui, por exemplo. Abri o bloco de notas e eu vou colocar aqui, por exemplo, nesse bloco de notas o nome do perfil de Facebook. Elisa Daniela Jennifer Silva. É importante vocês deixarem tudo guardadinho. Aí depois aqui eu vou colocar, por exemplo, a data de nascimento dela. Data de nascimento dela. Eu não coloco que é sexo feminino, porque pelo nome eu já sei. E aí eu vou colocar aqui uma senha agora para ela. Geralmente eu crio uma senha padrão para todos os meus perfis. Qual é a senha padrão? Geralmente essas novas senhas elas precisam de uma letra maiúscula, letras minúsculas, algum caractere. Para quem não sabe o que é caractere, é um arroba, uma exclamação, uma interrogação. São caractere do teclado do seu computador, por exemplo. E um número. Então é importante que você tenha essas três opções na senha de vocês para que a senha de vocês fique mais forte e seja aceita pela plataforma também. Então eu sempre coloco a primeira letra da minha senha maiúscula. No caso o nome dela é Elisa. Eu vou colocar a senha dela como o primeiro nome. Vou colocar aqui, Elisa com E maiúsculo. É a minha senha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, porcentagem, porcentagem, 4565, por exemplo. 4565. Ou seja, todo o perfil de Facebook que eu for fazer, eu vou utilizar esse mesmo padrão aqui. É porcentagem, porcentagem, 4565. Eu só vou trocar o primeiro nome. Então se eu for criar um outro perfil, Amanda, vou colocar aqui. Amanda, porcentagem, porcentagem, 4565. Porque você acaba criando um padrão e você não esquece a senha que você criou. Se algum dia você acabou esquecendo, você sabe que tem um padrão, você entra nela do mesmo jeito. Tá bom? Criei aqui, posso copiar essa senha, vou utilizar ela para copiar. É só clicar com o botão direito, copiar, e vou dar um Ctrl V aqui, ou clicar com o botão direito e colar. E aí o cadastro. Vou fazer o primeiro cadastro no Facebook. Enquanto está fazendo o cadastro, é muito importante que vocês entendam que vocês vão tomar bloqueio no processo de criação de perfil. Às vezes, de 10 perfis que vocês criam no próprio Facebook, 4 tomam bloqueio, 5 tomam bloqueio, 3 tomam bloqueio, só que o que importa é o que vão ficar em pé, os perfis que vão ficar em pé, os perfis que não vão bloquear. Então, assim, de 10 perfis que você cria, se 5 não bloqueia, já é o suficiente para você poder anunciar. Aí você cria mais 10 para 5 ficar em pé. Então, é normal no processo de criação de perfil de Facebook acontecer de você tomar um bloqueio ou outro, mas é normal, faz parte do processo e vocês vão começar a entender melhor. Tá bom? Aqui aparece entrar com um toque para lembrar a senha de vocês, pode colocar assim, ok. Ok, vai sempre lembrar a senha. E aqui pede os 5 dígitos do código que você vai receber. Então, aqui, o número que eu comprei de... o número que eu comprei naquele site, SMS Activate, já chegou o código aqui, tá vendo? Por que nós precisamos desse número? 70 53 0. Ou seja, eu vou dar um copiar aqui, você pode clicar com o botão direito. A gente tá pegando, hein? Vou clicar com o botão direito, vou copiar e vou salvar aqui agora. Colar. E vou dar um confirmar. Por isso nós precisamos comprar esse número virtual para receber esse código, para a gente conseguir fazer a confirmação e criar o perfil. Perfeito. Então, aqui eu dei um confirmar, o perfil já abriu, ele já tá criado o perfil. Ele tá meio esquisito assim, o layout dele. Sempre que eu falar layout, estrutura do perfil, é sempre a forma que vocês vão ver. Às vezes parece uma palavra difícil, mas não é. Basicamente, é a forma que vocês vão ver o site. É toda a estrutura dele, o design do site. Então, aqui o design do site, ele tá meio feio porque ele é otimizado, ele é feito, otimizado basicamente é feito para celular. Que é o m.facebook.com. E nós criamos por esse m.facebook.com justamente para não tomar bloqueio. Então, aqui ele criou, quando você cria, já pode mudar para o Facebook normal. Então, eu vou vir aqui no site, vou colocar aqui, por exemplo, facebook.com e vou dar um enter. Aí aqui já vai abrir o perfil de Facebook automático. Olha que legal. Então, o meu primeiro perfil de Facebook foi criado. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dificuldade. Talvez no início vocês acham um pouco mais difícil para poder criar o perfil, mas quando vocês forem pegando prática, vocês vão vendo que não é tão difícil assim. Uma coisa que eu fiz aqui, que é até um detalhe, mas vocês podem fazer, é que eu criei o usuário do Google Chrome com o nome de Amanda Souza Pires. Eu acabei criando o nome do Facebook de Elisa Daniela Jennifer Silva. Eu sempre gosto de colocar o mesmo nome do Facebook no nome de usuário. Então, eu vou copiar esse nome aqui. Vou clicar aqui. É muito fácil, até bom que vocês vejam. Vocês podem ver aí como você edita o nome de usuário. Clica aqui no lapisinho, vai pedir para editar. Eu vou selecionar tudo aqui. É só dar quatro cliques. E vou colar o nome do perfil. Pronto, colei. Se você clicar fora, ele já salva automaticamente. Eu posso fechar aqui. Provavelmente já salvou. Olha lá, Elisa Daniela Jennifer Silva. É muito importante que vocês sigam esse padrão porque vocês têm que se organizar. Agora que vocês vão começar a trabalhar com a internet, ganhar dinheiro pela internet, futuramente, até ser a renda principal de vocês na internet, vocês precisam ter muita organização para que vocês tenham lucro, para que vocês consigam trabalhar de forma escalável, que é aumentar o orçamento de vocês, aumentar a estrutura de vocês, aumentar o ganho de vocês. E para que tudo isso aconteça, é primordial que vocês tenham organização. Então, ter um nome de usuário do Google Chrome com o mesmo nome do perfil já ajuda bastante. Você sabe qual é o perfil que você está utilizando. Beleza? Então, o perfil foi criado. Basicamente, essa é a forma que você vai criar o seu perfil no Google Chrome. Você vai criar isso múltiplas vezes. É só fazer o mesmo processo múltiplas vezes que não tem problema nenhum. Você vai criar 50, 30, 20 perfis, 10 perfis, quantos perfis vocês precisarem. Perfeito. O perfil já foi criado. Nós já temos um perfil de Facebook criado. E uma coisa importante também no processo de contingência que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. O Facebook tem algumas normas e alguns padrões da comunidade de segurança para a gente poder anunciar nele. Os anunciantes precisam seguir essas normas. E o porquê nós fazemos todo esse processo com tantos perfis que eu estou pedindo para vocês criarem e eu estou já conscientizando vocês que vocês vão tomar bloqueio. É porque o Facebook preza pela segurança dos usuários. Então, às vezes acontece você tomar um bloqueio no perfil e às vezes você nem fez algo de errado dentro da plataforma. Mas o Facebook já subentende que talvez tenha alguma coisa que já siga fora das regras dele e ele vai te bloquear de uma forma ou de outra. E nós utilizamos algumas técnicas, algumas estratégias para o Facebook não identificar que nós estamos com vários perfis de Facebook. Porque um dos bloqueios principais do Facebook e uma das coisas que ele mais abomina é um usuário ter múltiplas contas. Então, nós precisamos nos ocultar entre aspas para o Facebook não nos detectar. Então, justamente por isso nós precisamos ter um usuário de perfil de Facebook para cada perfil. E é muito importante que você sempre desconecte um para poder conectar no outro também. Isso ajuda bastante no processo de estrutura dos seus perfis, de você estruturar seus perfis também. Então, sempre que for entrar no outro perfil você pode fechar aqui esse perfil e abrir o próximo para vocês não abrirem as contas todas simultâneas. Tá bom? E um outro processo também que nós utilizamos para a segurança dos bloqueios é a internet. Porque a sua internet, se eu colocar aqui por exemplo na guia meuip.com.br a sua internet da sua casa que você está utilizando hoje ela tem um IP que é um número de identificação, um código de identificação. E esse IP aqui é disponibilizado também para o Facebook. O Facebook tem acesso ao IP da sua internet. Então, às vezes acontece, é em último caso que às vezes acontece isso, mas pode acontecer do Facebook marcar o IP da sua internet. E se o Facebook marcar o IP da sua internet, todos os seus perfis de Facebook que forem conectados nessa rede de internet possa ser que tome algum bloqueio. Porque o Facebook subentende que é o mesmo usuário utilizando esses perfis de Facebook. Porque não é comum 30, 50 perfis estarem logados na mesma roteador, na mesma internet, na mesma casa. Mesmo que você tenha, por exemplo, um lan house ou na sua casa mora 10 pessoas, não é comum que você tenha 30, 50 perfis logados no mesmo IP de internet. Então, o que nós fazemos para minimizar esses bloqueios por conta de IP de internet? Nós utilizamos o 4G ou o 3G para quem não tem 4G, eu sei que em algumas cidades não tem. Basicamente, é a internet móvel do seu celular. Você consegue ali comprar os dados para você utilizar a internet do seu celular e você roteia essa internet para o seu computador. É bem tranquilo de fazer, dependendo do modelo do celular vai ser de uma forma diferente. O iPhone para você rotear a internet para o seu computador é diferente do Samsung, que é diferente do Xiaomi, que é diferente de outra marca. Então, assim, para você que não sabe como rotear, como utilizar o seu celular como provedor de internet do seu computador, qualquer aula simples de 5, 10 minutos no YouTube ou no próprio Google vai te ensinar como fazer. Não tem nenhum segredo, é só ligar o roteador do celular e no próprio computador você vem aqui, procura a sua rede de internet, a senha que você criou e conecta e você já vai estar usando a sua internet 4G no seu computador. Então, às vezes, para criar esses perfis e para poder acessar esses perfis pelo 4G, você tem uma segurança maior. E por quê? Como o IP de 4G não é internet fixa, ele é uma internet móvel, então outras pessoas utilizam. Então, por exemplo, imagina que eu estou em uma sala com 5 amigos e esses 5 amigos tem internet da Vivo, por exemplo. E nós 5 estamos utilizando 4G. Nós estamos conectados na internet móvel de IP móvel da Vivo. Então, às vezes, pode acontecer de eu estar conectado no mesmo IP de um amigo meu. Então, por exemplo, imagina que você mora na sua casa, seu vizinho está conectado na internet, ele não tem nada a ver com você, ele nem te conhece, ou você está conectado na sua internet. Na rede móvel de 4G, é mais difícil o Facebook te bloquear, porque se ele bloquear o seu perfil por conta do IP, ele bloqueia todo mundo que utiliza o 4G. Então, ele não pode fazer isso, por isso que ele é mais seguro. Nós encontramos essa brecha para poder utilizar a internet e tem funcionado muito bem na nossa operação. Bloqueios, vocês vão tomar, você só tem duas certezas na vida, a da morte e a do bloqueio do Facebook. E a do bloqueio do Facebook é mais eminente do que a morte, porque você vai tomar bloqueio uma hora ou outra. Então, assim, às vezes você vai anunciar um perfil, para que nós criamos desses perfis? Essa forma de criar perfil é um perfil descartável no Facebook. Esse perfil aqui, para mim, se ele anunciar sete dias consecutivos sem tomar bloqueio, para mim já é lucro, porque se eu conseguir anunciar tranquilamente sete dias com um perfil aquecido, que nós vamos ensinar vocês aquecerem, eu só preciso de quatro perfis desses no mês para poder anunciar o mês inteiro minha operação não parar. Então, é muito importante que vocês também utilizem a internet 4G, beleza? Além da internet de roteador da sua casa, fixa ali. E alguns roteadores também, se você desligar e ligar ele troca o IP, você consegue ver por aqui. Tá bom? Sem problema nenhum. Então, galera, basicamente é essa a nossa aula de como criar perfil no Facebook. Passando um overview para vocês aqui, nós aprendemos como fazer o download do Google Chrome, como criar o usuário do Google Chrome, como abrir alguns cookies de marcação no seu navegador, para você deixar o perfil mais forte, para fazer a criação, como criar o perfil de Facebook, usando o SMS Activate, usando o gerador de pessoas e colocando isso tudo no bloco de notas. Essa basicamente foi a nossa aula de hoje, de como criar o perfil no Facebook. Nas próximas aulas nós vamos aprender como aquecer o perfil de Facebook, como configurar ele. Nós vamos ensinar para vocês o passo a passo e acompanhar as próximas aulas aí. Tamo junto.